O Brasil das Aue Muito obrigado O Brasil das Aue Muito obrigado Como é assim Não, esta festa realmente Tá a ser uma festa de gente chique Gente bonita Estou a ver muitas damas bonitas aí Muitos gajos bonitos E senhora, hoje mesmo sem vocês Mesmo se tiver alguém aí que é feio Considera-se bonito Ok Qual é a raça que qualquer coisa Gata poçuto Mas qual é a raça que tira fruta com vulgo vulgo E qual é a raça que gosta de Ah 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 Essa É 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 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Ae, 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 ae Lemos pra, limos pra, limos pra Lemos pra quando é que eu sou forte Lemos pra quando é que eu sei dação Ae, 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 ae Sita, sita, sita Tace aí, tace aí, tace aí, tace aí Tcha, tace aí, tace aí, tace aí Ok, ok, olha, vên qua, vên qua, vên qua, me quero que todo mundo tem que ficar em vocês, vamo lá! Bem, quem é que é? Aiê, 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 sei cá, sei cá, eiê! Quem gosta de fora manda faz barulho